meu amigo minha amiga mais uma dica natural pra você olha o pé de amora tá enchendo de amorinha você sabia que o suco de amora é ótimo excelente para as mulheres que estão na menopausa que é um poderoso antioxidante dá pra fazer geleias e ele ajuda a combater anemia agora a folha do pé de amora é ótimo para a queda de cabelo para ajudar no processo de emagrecimento e ainda é ótimo também para as mulheres que estão na menopausa tá vendo como a natureza ela pode fazer muito por você um abraço e até a próxima